Presidente, o assunto que trago aqui hoje à Câmara de Deputados e ao país é o que foi feito ontem pelo Copom, Banco Central. Acho que o Copom ontem quis confrontar o governo, mas, na verdade, o Banco Central e os banqueiros, os muito ricos, estão confrontando o país. Mesmo reconhecendo que o cenário externo deteriorou, que os indicadores recentes apontam por uma desaceleração perigosa da economia no Brasil, mesmo após divulgação de resultados fiscais positivos pelo ministro Haddad, o Copom preferiu confirmar uma taxa selic de 13,75% e um comunicado duro, prometendo que vai perseverar na política de juros altos e afirmando que não vai hesitar em voltar a elevar as taxas de juros, que já são as maiores do mundo. O colegiado do Copom tinha elementos para justificar, mesmo perante o mercado, que para eles é sacrosanto, mesmo assim tinha condições de mostrar que haveria o início de processo de redução da taxa de juros, mas, ao invés disso, preferiu ser conservador e dar uma declaração de sabotagem ao país. Evidentemente, isso tem uma opção política do Copom. Portanto, a história de que existe autonomia do Banco Central é uma falácia. Eles não são autônomos, eles são vinculados aos interesses dos rentistas. Só eles lucram. Esse presidente do Banco Central está posto lá para sabotar o país, para atender aos interesses dos muito ricos. Fizeram isso durante o governo Bolsonaro, elevando a taxa de juros durante o último ano, porque aquele governo era um governo frouxo, um governo que não reagia, que estava ali para ver mesmo o interesse dos banqueiros. Mas, agora, o governo do presidente Lula é um governo distinto disso. E, por isso, o presidente Lula tem reagido e feito com que a economia aponte, no sentido de crescimento, com projetos políticos sociais, com políticas públicas. A cada semana, o presidente retoma projetos que o governo passado tinha destruído. Assim, é o programa de aquisição de alimentos para incentivar a agricultura familiar, é projeto de juros mais baixos, é projeto, enfim, para fazer o crescimento econômico do país. São projetos para a saúde, para a educação pública. É o Brasil sendo recolocado no mundo da sua reconstrução social e econômica. Portanto, nós não podemos sucumbir à vontade de meia dúzia de bilionários ou trilionários neste país. Este é o resultado do Banco Central. São os muito ricos boicotando uma política social no país. Por isso, a nossa denúncia tem que ser vigorosa. E não é uma denúncia, eu peço a vossa excelência, 30 segundos. Não é uma denúncia apenas das entidades dos trabalhadores e também de uma resistência dos partidos de esquerda e centro-esquerda, uma resistência das centrais sindicais. Já é mais do que isso. Vocês viram que até a Confederação Nacional de Indústria, a Fiesp, dando declarações de que esses juros altos sufocam a economia brasileira e impedem o crescimento econômico. Portanto, senhor presidente, não é possível continuar com essa alta taxa de juros como ela é. É a mais alta do mundo e o Banco Central quer perseverar nesse assunto desagradável.